Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e com saúde. O que foi? O que é? Qual é o problema? Ah, o óculos, é o que tinha aqui no estúdio, né? Não, não estou sem tão ceguetinha, não, não é isso. É que eu estava tentando mostrar a importância... Ô, óculos, dá para enxergar nada. A importância de como analisar a vida. A vida é isso aqui, ó. Depende do grau, do óculos, da intensidade, do brilho, do contraste que você usa. É isso mesmo. Eu vou dizer para vocês que nesses 28 anos de idade, eu já conheci gente de tudo quanto é tipo. Gente que diante de um mesmo problema, veja, de uma mesma coisa, enxerga de um jeito e outras enxergam de modo completamente diferente. E isso me fez perceber e alinhar alguns papos que eu já tive com alguns amigos de longa data. Como aquela história de antena, né? Que uma vez o Dr. Clilton disse para mim que nós somos antena. A gente pode atrair coisa boa, coisa ruim. Nós somos antena. Vai pegar o que cada um quer, né? E eu acho que essa questão do óculos é importantíssima. Como a gente encara a vida. Claro que não dá para a gente ir ali numa loja e falar me dá um óculos de otimismo, um óculos de esperança, um óculos de paciência, né? Ele está em nós. Metaforicamente poderia ser, mas não dá. Não dá. A gente tem de buscar enxergar as coisas de forma melhor, de forma mais otimista. Em tudo, viu? Em tudo, gente. Quando você começa a ver o cenário macroeconômico do país, você pode ver de um lado ou de outro. E, vamos dizer assim, você não vai mudar a realidade sendo otimista ou pessimista. Mas a mim me parece que os seus dias serão melhores e a soma, a coletividade, pode fazer as coisas, sim, mudarem. Vamos pegar aí o cara que começa a estudar para concurso. Poxa, nós estamos no dia 20 e... Hoje é 22, né? 22 do 6. Ninguém falava mais de concurso praticamente sepultado sempre. Há 20 anos eu sepulto concurso. Há 20 anos. Toda hora alguém quer acabar com o concurso. Mas ninguém mudou. Pica na Constituição que fala que tem de ter concurso. E ainda eu tenho de explicar todo final de semana. Já cansei, né? Estou velho. Que o Guedes não manda no Executivo Federal, Estadual e Municipal. O Guedes não manda no Judiciário. Nem no Federal, nem... Não. O Guedes está no Executivo Federal. E olhe lá se tudo lá vai parar. Porque o INSS não precisa ser gênio para saber que vai colapsar. Vocês vão ver. E aí vem aí... Vem um concurso essa semana, brodão. Simples até. Auxiliar do MP. Mas as pessoas não se dão o trabalho, às vezes, de ler ou de tal. Eu gravo a explicação digital, sabia, brodão? Fica lá. Você coloca auxiliar do MP. E aí a pessoa fala... Ah, esse é aquele lá. Que é de pedreiro, encanador. Eu não quero. Ela não leu. Quer dizer, ela nem assistiu a explicação. Eu pergunto. Que óculos que ela está usando? É o da luta? É o da perseverança? Não, né? Óbvio que não. Quanto paga? Ah, não. É nível fundamental, brodão. Não vale a pena. Paga só quatro pau. Oi? É. Não, não. Está todo mundo ganhando quatro, cinco pau. Não, não. Não precisa nem tirar a vinheta, não. Eu já fiz essa besteira. Apertei a mão aqui. O brodão falou... Você desligou as coisas, né? Então ele vai emendar o vídeo aí. Todos os meus amigos estão ganhando. Depois você emenda, né, brodão? É isso, né? Todos os meus amigos estão ganhando. Cinco, dez pau. Advogado, tá tranquilo, advogado. Aí eu pergunto. Aparece uma chance. Aí o cara faz o quê? Ele começa por o óculos da desculpa. Ai, mas eu acho esse edital muito pesado. Não, mas pelo amor de Deus, são só cinco mais seis matérias. Ah, mas faz tempo que eu não vejo história. Não, mas não cai pesado assim. Vamos dar uma olhada nas provas e tal. Ah, então eu vou fazer, mas cai legislação. Não, mas pelo amor de Deus, 241 ao 250. Ah, então eu vou... Ah, mas falta pouco para a prova. São cinco meses para a prova. Só cinco meses. Mas a nota deve ser... Ah, vá para o inferno. Vá para o inferno. Pessoas que nunca conseguem ver nada positivo. E digo mais. Abrir o TRF? Federal. Falaram que não ia ter mais concurso federal. Nível médio lá é 7,5. É mais. Escrevente vai abrir no final do ano. Concurso mais badalado do mundo. Só que ele é mais badalado, Tiago. Tiago, agora sumiu as coisas que eu fiz besteira aí. Ele é mais badalado, mas também ele é mais... Mais cobrado. Muita gente só vai querer estudar depois. Comece agora. Qual é o teu óculos da desculpa? Quebre-o. Coloque um óculos do otimismo. Fala, vou enfrentar essa joia. Você vai ter que começar agora. Seja o que for. Para de protelar. Para de fazer planilha no Excel, caceta. Você paga o coaching, mas não executa. Manda o coaching embora. Liga hoje pra ele. Coaching. Ô coaching. Ô coaching. Eu estou te mandando embora. Eu sou o senhor da minha vida. Acredita no meu senhor, mas eu defino. É assim que funciona, irmão. A forma de enxergar as coisas. Não tem outra história. E digo mais. Aqueles que adotarem uma postura, um óculos de luta, perseverança, otimismo, vão chegar onde quiserem. Acredite nisso. Tá bom? É sério o que eu estou falando. E, por favor, eu quero saber experiências aí. Escreva aí embaixo se em algum momento na sua vida você percebeu essa coisa de enxergar de um jeito e enxergar de outro. E se você está buscando melhorar ou está com dificuldade em enxergar isso melhor. O senhor, eu queria um óculos para enxergar meus familiares melhor. Se você conseguir isso, Wilbur, mande um óculos desse para nós, hein? Já pensou? Um óculos para cunhado. Clique. Para soco e soco. Clique. Quer dizer, seria fantástico. Para amigo mala. Clique. Apesar que, acho que até para nós, viu? Como assim? O papo não era isso. Era só para falar do óculos do otimismo. Tiago, provavelmente vai me colocar de raibã na capa, alguma coisa assim. Mas você sabe que eu percebi que até para nós a gente tem que começar a se aceitar. Hoje eu vi. 28 anos é uma idade de velho. Eu explico. Coloquei na CBN. Estava humildo. Eu não gosto. Sabe aquele jeitinho? Aquele jornalismo que não fala nada. Só fica aquela coisa. Me irrita. Aí eu pus de novo. Estava falando de futebol. Gente, pelo amor de Deus. Eu joguei muita bola na minha vida. Estourei todos os meus tendões. Mas eu não consigo suportar a ideia de alguém dizer que é jornalista e discutir futebol. O jogo já foi, Tiago. Você não precisa falar assim, olha aquele lance do David, alguém entrou por trás. Como assim alguém entrou por trás do David? Que coisa ridícula essa frase. Então eu pergunto. Eu não suportei. Coloquei numa terceira, Tiago. Estava cantando uma música. Eu acho que é sertanejo. Mas eu não... Não é o sertanejo que eu gosto. Porque eu sou caipira. Eu gosto daquela música mais raiva. É aquele sertanejo de andar armado. Sabe? De atirar no rádio. Eu não aguento. Se você foi, meu apartamento... Eu te amo. O nosso carro, o nosso celular. Meu Deus do céu. Eu estava torcendo para encontrar Paula Fernandes e Luan Santana. Que eu achei que fosse um trio. Paula, Luan e Santana. Não é. É uma dupla. Mas é uma dupla do inferno. Shalom, não. É de... É para acabar com o mundo. Aí sabe o que eu fiz? Coloquei numa música. Estava tocando uma salsa louca lá. Aí eu deixei. Aí sabe o que eu percebi? Olhando para o espelho assim, ó. Aí veio o óculos de você mesmo, ó. Porque eu estou velho. Eu andei cinco, seis rádios e eu falei, meu Deus. Com o tempo eu não vou conseguir assistir nenhuma. Agora, eu sei que muitos estão ouvindo aí comigo. E estão se identificando, né? Falei, nossa, professor, está difícil. Não, fala a verdade. Dá para ler jornal? Não, 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 não. Fala. Dá. Você fica feliz lendo a Folha? Você sente que é uma verdade o que você está lendo? Aí você pula para o Estadão. Carta Capital. Que eu achava, né? Top assim, né? Nada. Não é nada... Não, não. Não é nada... Como é que fala? Jornalismo imparcial. Aí, mas não, a Veja, para. Para. A Veja, ela elege quem quer, destrói quem ela quer, né? E aí eu pergunto, você não consegue? E vídeo? Você consegue assistir? Jornal. É fácil, né? Então, aí você percebe que o óculos da prudência, da tranquilidade... Vocês já perceberam que eu fiquei louquinho quando eu fico vendo muito jornal e tal. Eu evito, mas tem hora que está a dose. Senhores, que vocês possam usar hoje o óculos da alegria, do otimismo, do amor, da fraternidade. É isso que eu desejo a vocês. Do fundo do meu coração. Ó, Tiago mandou avisar que tem aula gratuita do professor Alessandro Ferraz, aqui do NEAF, segunda-feira à noite, de quê? Direito penal. E tem surpresa. Vem? Vem que tem surpresa. Muito direcionada, claro, ao concurso de escrevente, técnico e judiciário. Então, eu convido todos vocês. Quero ver os comentários aí de baixo, tá bom? Quem colocar um comentário assim, Alê, não gosto mais de assistir o seu bate-papo. Eu vou escrever embaixo, assim, então, por que você está aqui, Wilbur? Você tem problemas? Você precisa de uma ajuda, é isso? É? Vai estudar, exatamente, o Tiago falou. Um beijo para vocês, desculpem as minhas brincadeiras e as bobagens aqui que eu falo, mas de sábado é um bate-papo, não é o professor que está trabalhando alguma matéria, tá bom? Um beijo para vocês, tchau, tchau. Galera, gostou do vídeo? Que bacana! Então, clica aí, né? Dá uma curtida, faz um comentário, se você puder, e inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho, ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado!